Eu sou o Antônio Montiel, um dos sócios fundadores da Escola de Operadores e também um dos sócios da Axi Investing, a mesa proprietária mais inovadora do Brasil. Se você gostar desse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo, clique, compartilhe com seus amigos, enfim, divulgue para o maior número de pessoas possíveis. Legal? Hoje nós vamos falar de um tema de tape reading muito comum, e não sei se todos sabem e entendem o tamanho e a extensão do significado disso, que é a microestrutura de mercado. Todo mundo que em algum momento já se depurou com a leitura de fluxo, com o tape reading, leitura do fluxo de ordens, já escutou alguém falando sobre isso, microestrutura de mercado, a análise de microestrutura, mas o que é isso e como significa? O que isso significa e como vocês podem usar no operacional de vocês, como vocês devem prestar atenção disso daí no operacional de vocês. Deixa eu fazer uma definição simples aqui do que é o tape reading, a sua essência. O tape reading é basicamente a análise de microestrutura de mercado. Esse termo significa que cada trader usa uma informação diferente para realizar os seus trades. E é óbvio e é muito saudável que isso aconteça, porque se todo mundo tivesse sinal de compra, não teria vendedores no mercado e vice-versa, a gente não conseguiria executar os nossos trades. Tanto que também é importante os tipos de players de mercado. Os institucionais operam de uma maneira diferente que os estrangeiros operam, que é uma maneira diferente que os robôs operam, que é uma maneira diferente que a gente opera. Nós, como scalpers, oferecemos a liquidez para o mercado, porque sempre vai ter alguém lá, alguma pessoa física querendo comprar e vender, em todo nível de preço, seja para entrar em uma posição, seja para estopar uma posição. Então a gente provê muita liquidez para o mercado, principalmente no mercado de dólares nesse futuro. Legal? Então nesse contexto, pessoal, onde cada um faz o seu trade baseado em uma informação diferente, é muito importante podermos ter uma visão global que junte essas ideias e operações e nos dê um sinal resultante disso daí. Ou seja, se existe um consumo de liquidez maior do lado comprador, pressionando o mercado para cima, ou se existe um consumo de liquidez na venda maior, pressionando o mercado para baixo. Então a resultante de tudo isso, o que a gente sempre procura no tape reading, e não falando aqui de setup, mas sim a gente falando de como ler o fluxo, é isso. A microestrutura significa a gente ler o mercado e ver a resultante disso daí. Puxa, hoje os players estão trabalhando, pressionando, tomando a liquidez da compra. Ou hoje eles estão trabalhando, pressionando, agredindo a venda, e aí a gente tem uma pressão vendedora. Porque a gente falar que o mercado sobra porque tem mais compradores do que vendedores não é uma afirmação correta porque todo trade é bilateral. Ele não é unilateral. Sempre que eu compro, alguém vendeu para mim. Então, puxa, não tem mais comprador ou mais vendedor, o número é igual. Mas sim a gente tem um consumo de liquidez em algum dos lados e a resultante é que o preço suba ou que o preço cai. Uma coisa muito comum, que acho que vocês todos já viram, é quando os preços ficam lateralizados. Puxa, que fica muita trocação. Um lote comum, um nome comum de mercado. A trocação é quando não existe um consumo de liquidez resultante. A gente tem compradores e vendedores ali, muitas vezes no dólar, num range de dois, três pontos, e eles estão trabalhando ali. Ou seja, um quer comprar 500, o outro quer vender 500, e eles acabam parados ali. É por isso que nessa situação e nesse momento não é mercado para a gente que faz scalping. Porque nós não estamos fazendo posição nem desmontando posição. A gente se aproveita de uma ineficiência de mercado, exatamente nisso, quando existe um consumo de liquidez, seja na compra, seja na venda, para a gente poder entrar comprado ou entrar vendido, tá bom? Então é muito importante vocês entenderem esse contexto dentro do tape reading, dentro do conceito de microestrutura, tá bom? Depois, puxa, seguindo um pouquinho mais. Então quer dizer que a microestrutura, cada participante, imaginem cada participante como sendo um cara que põe um voto. O cara vai lá e bota um voto na urna. Puxa, eu quero comprar, eu boto um voto para compra. O outro bota um voto para venda. Quem vai ganhar a eleição? Isso é o tape reading. É a gente entender o que ou quem está impulsionando o fluxo de ordens, tá bom? A gente sabe que, lógico, as ordens dos players institucionais, dos bancos, dos fundos de investimento, dos fundos de pensão, são mais importantes que de pessoa física, porque eles trabalham de uma maneira diferente. Eles têm intenções diferentes na nossa, no mercado. Apesar deles também fazendo day trade e também fazendo um pouco de giro, mas o foco principal deles não é isso, tá? Então, pessoal, empiricamente, a gente não consegue determinar qual informação é mais relevante para o mercado. Se é notícia de juros e inflação, o que é que funciona? Mas sim, a resultante disso a gente consegue ver através do fluxo de ordens, através das ferramentas que vocês já bem conhecem, times and trades, book de ofertas, consumo de ordens, até pelo simples gráfico também, você vai conseguir ter essa visualização de consumo de liquidez de um lado ou do outro, essa ineficiência de microestrutura, e aí o mercado andando para cima ou andando para baixo, tá bom? Espero poder ter esclarecido um pouquinho mais, dentro das nossas aulas semanais aqui, o conceito de tape reading, especialmente de microestrutura, que é um conceito muito importante para que vocês avancem nos estudos de tape reading de vocês, tá bom? Pessoal, se gostaram desse vídeo, dê um like, curta o nosso canal, compartilha com seus amigos e semanalmente a gente tem conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Obrigado, um abração, bons treinos. Tchau, 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 tchau.